Bom pessoal, segue agora para vocês um breve comparativo entre os Lumia 730, 830 e o Lumia 930. Roda a vinheta! Bom pessoal, e aí tudo beleza? Estou aqui com essas três belezinhas. Fiz uma enquete lá na minha página perguntando ao pessoal se eles prefeririam a comparação entre o Nokia Lumia 930 e o Lumia 830 ou o Lumia 830 e o Lumia 730. Bom, eu resolvi fazer o comparativo, um breve comparativo entre esses três modelos porque eu não iria ter tempo para fazer um comparativo de um depois comparativo de outro porque eu queria fazer uma coisa bem completa para mostrar para vocês, inclusive teste de câmera e tudo mais. Só que o Lumia 830 está emprestado em minhas mãos. Amanhã eu já tenho que devolver porque ele já tem 15 dias em minhas mãos. Tenho que devolver para a Nokia, né? E então é isso, eu vou fazer um breve comparativo aqui para vocês que estão em dúvida entre qual desses três modelos comprar. para vocês saberem aí um resumo aqui das especificações, vantagem e desvantagem entre um aparelho e outro. Bom, vamos aqui iniciar pessoal pelo seu design do aparelho, né? De cara, o Lumia 930 é o top de linha, né? É o que tem o melhor design, o hardware mais parrudo, né? Roda tudo, muito fluido, inclusive, na verdade todos os três modelos rodam o sistema operacional Windows Phone 8.1 muito bem. Não tem do que reclamar aqui na questão de desempenho de games e tudo mais. Pois é, né? O Lumia 930 é o mais parrudo, é o top de linha, o mais caro entre os três modelos. Mas, algumas pessoas ficam com dúvida entre qual comprar, porque algumas lojas conseguem já vender esse aparelho aqui por cerca de R$ 1.400. Como esse daqui é cerca de R$ 1.200, daqui a alguns meses vai baixar mais ainda, tá quase na mesma faixa de preço, né? Um pouquinho, um preço mais acessível. Então as pessoas ficam em dúvida sobre qual modelo comprar. Já o Lumia 730 é o mais barato da linha, né? É o melhor custo-benefício da atualidade, na minha opinião. Custando R$ 699,00, com exatamente o mesmo processador, o mesmo hardware do Lumia 830, que é um aparelho com configurações de top de linha com preço acessível. Isso é o que diz a Microsoft. Então, vamos lá. O design do aparelho, né? Mostra aqui o design, como é padrão. Aparece com o Windows Phone, né? Essas teclas laterais aqui, tecla de controle e volume. Esse tem a tecla dedicada para a câmera de dois tempos, né? Na parte superior aí do aparelho. Tem a entrada do fone de ouvido. A entrada do Nano SIM. É um aparelho muito lindo. Antes de chegar aqui no Brasil, o aparelho foi tão desejado. Muita gente louca para comprar esse aparelho. Já está disponível também na cor laranja. Inclusive, fui lá na loja da Nokia dar uma conferida de perto do aparelho na cor laranja e publiquei aqui um breve review do aparelho. Só mostrando aqui alguns detalhes na cor laranja. Muito bonito, enfim. Então, basicamente, ele tem a câmera frontal aí de 1.2 megapixels. Pesa cerca de 130 gramas, aproximadamente, né? O tipo de tela é o OLED. Exatamente a mesma tela do Lumia 730. Não suporta a tela glance. Esse é o grande diferencial da tela entre os três, né? O Lumia 830 suporta aí a tela glance, como vocês podem ver. E ainda tem a integração do aplicativo Clima da Microsoft, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Bom, então, os três têm a tecnologia anti-risco Gorilla Glass 3, a tecnologia Clear Black. E, bom, o tipo de tela, na verdade, o tipo de tela aqui, como eu já falei, é o OLED. Do Lumia 730 também é o OLED. Já do Lumia 830 é IPS LCD, que suporta a tela glance. A densidade de pixels do Lumia 930 ultrapassa aí 300 pixels por polegadas. Do Lumia 730 também. Como a tela do Lumia 830 é IPS LCD, tem uma densidade mais baixa, né? 296, mas isso não faz a menor diferença. Pelo que eu pude testar, né? Então é essa, né? Já a vantagem da tela aí do aparelho é se você quiser comprar um aparelho que suporte a tela glance, né? Poxa, então só esse aqui aparelho é o que suporta a tela glance. Se você gosta bastante desse recurso, é esse aparelho que você tem que pegar. Porém, todos os três suportam o duplo toque, ó. Os três suportam o duplo toque, como vocês podem ver. Vamos agora para o software. O Lumia 930, como foi o primeiro a ser lançado aqui no Brasil, ele veio com a atualização Lumia Cyan. Ou Lumia Cyan, como quiser chamar. Com Windows Phone 8.1, claro, né? Já agora em novembro, ele já vai receber a Lumia Deni, que é exatamente a mesma atualização que já vem nesses dois aparelhos aqui, que são os mais recentes. Inclusive, o Lumia 930 é o único entre esses três que vai suportar a, como é que diz, gravações de vídeos em 4K. Eu acho isso um tanto desnecessário. Porém, é uma coisa que você quer um recurso a mais no aparelho, né? Porque eu já acho gravando em Full HD super alto a qualidade e consome bastante memória. Imagina 4K. Porém, mas é um recurso que você pode dizer que o aparelho suporta, né? Bom, né? Como você já sabe, o Windows Phone 8.1 tem a capacidade agora de personalizar a tela inicial, né? Bacana, colocar uma imagem no fundo das Live Tiles. Breve aí, todos os três aparelhos vão receber o Windows 10, no início de 2015 aí, né? O Windows Phone 8.1 também conta com a sertaneira virtual, né? A Cortana, que atualmente só está disponível no idioma inglês. E em 2015 já foi prometido que ele chegará em versão alfa no idioma português. Muito bacana, muita gente doida para experimentar a Cortana no idioma português. Para tirar aquela ondinha. Pois é, né? Então, há uma outra vantagem aqui, né? Você pode notar que o Lumia 830 tem as teclas capacitivas. Não é a tecla dentro da tela, né? Aquelas teclas virtuais. Os botões virtuais. Assim como o Nokia Lumia 930, né? Como eu já disse, ele é um aparelho com configuração de top de linha, com preço acessível. Então, geralmente top de linha só vem com a tecla capacitiva, fora da tela, para não ocupar tanto espaço. Porém, o Lumia 730 é o que tem aí as teclas dentro da tela. O que ocupa um pouquinho o espaço da tela. Mas também você pode ocultar esse botão sempre que quiser. Bom, falei da tela, né? Falei da atualização. Agora vamos para a câmera dos aparelhos. O Lumia 930 traz aí uma câmera de 20 megapixels com tecnologia Peerview, lente Zez e um dual LED, um flash dual LED. Tem uma perfeita captação de áudio entre os smartphones da atualidade. Isso na minha opinião. Na minha opinião não. Na verdade, foi comprovado, né? Porque já foi feito vários testes. Prova disso é que ele vem com dois microfones, né? Vem com dois microfones. Já o Lumia 830 também suporta o Dolby Digital. Uma ótima captação de áudio. Só tem um microfone e outro aqui na frente. Então, são dois. O Lumia 930, na verdade, são três, né? Porque tem outro aqui na frente também. E a câmera principal aí é de 10 megapixels, também com tecnologia Peerview e lente Zez. Um único flash LED. A câmera do Lumia 730 é uma câmera aí de 6.7 megapixels, também com lente Zez. Não tem a tecnologia Peerview, mas as fotos que eu fiz com esse aparelho me surpreendeu. Na verdade, já se espera muito, né? De uma câmera de qualquer aparelho da Nokia. Agora vamos para a câmera frontal. A câmera frontal, como eu já falei, do Lumia 930. Tem uma câmera frontal aí de 1.2 megapixels. O ponto negativo entre esses três aparelhos na câmera frontal é o Lumia. Leva o Lumia 830, né? Que tem uma câmera VGA, né? Não chega nem a ser megapixels. Os testes que eu fiz com a câmera frontal desse aparelho não foram satisfatórios para mim, pelo menos. Então, entre esses três, já na câmera frontal, o que ganha disparado é o Lumia 730, por incrível que pareça. Deixa eu mostrar logo aqui uma foto para vocês que eu tirei da câmera frontal. Na verdade, vocês já viram aí o review do aparelho, né? Quem já viu o review do aparelho sabe que já fiz o teste lá, já mostrei várias fotos. Então, essa foi a foto que eu tirei com a câmera frontal do aparelho. Vamos ver aqui do Lumia 830 qual foi a câmera frontal que eu tirei. Aê! Aqui também porque tem mais luz, né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui com a câmera frontal desse moleque. Hum, tenho sim. Tenho essa aqui, ó. Essa aqui também eu tive que usar uma edição, viu? Ficou bacana. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho mais aqui. Tenho mais fotos. Foi essa aqui também, ó. Que eu editei, ó. Essa aí foi da câmera frontal. Bom, let me see. Agora, pessoal, eu já falei da câmera, né? Então, trouxe as câmeras principais desses três aparelhos. Suporta a gravação de vídeos em Full HD. HD e Full HD. Muito interessante. Todos os três aparelhos suportam. Foco contínuo. Foco manual. Foco automático. Todos os três aparelhos suportam aí aquela nova tecnologia, né? Que é a imagem com vida. Do aplicativo Nokia Camera, que recentemente foi renomeado para Lumia Camera. Bom, agora o hardware desses três aparelhos. Bom, como o top de linha é o Lumia 930, ele ganha aí disparado, né? Com processador de 2.2 GHz e processador Snapdragon 800. É... então, de lavada, né? Porque o Lumia 830 e o 730 tem exatamente o mesmo processador, né? O Snapdragon 400 de 1.2 GHz quad-core. Aqui o Lumia 930 tem aí 32 GB de memória interna, sem expansão. O Lumia 830 tem 16 GB com expansão até 128 GB. Esse aqui, o Lumia 830, que sai ganhando nessa opção aí, porque ele tem 16 GB de memória interna, mais expansão até 128 GB. O Lumia 830 tem 8 GB de memória interna com expansão de até 128 GB. Então, no quesito memória e armazenamento, o Lumia 830 sai ganhando, né, pessoal? Não vou entrar em detalhes sobre a GPU desses três aparelhos. Também os três aparelhos suportam aí... tem o suporte ao NFC. Para muitas pessoas isso é interessante. No futuro isso vai ser mais interessante ainda por causa da tecnologia hoje, né? Meios de pagamento via NFC e tudo mais. Toda aquela coisa, né? Em questão de GPS, o melhor da Nokia, sem dúvidas. Bom, os três aparelhos também tem um rádio FM, claro. Os três aparelhos também tem todos os tipos de sensores. Isso, todos os três aparelhos ganham o sensor de luz ambiente, acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, magnômetro, sensor core. E a bateria. Agora foi um ponto bacana, né? A bateria dos três aparelhos. Como o Lumia 930 é o top de linha, também volto a falar, ele é o que ganha disparado na questão da bateria, da capacidade, né? 2.420 mAh, 2.200 mAh e 2.220 mAh. Pela minha experiência, o que vai aguentar um pouco mais a bateria entre esses três aqui, galera? Por incrível que pareça, é o Lumia 830 por causa do tipo de tela, né? Que é IPS, é um pouco inferior e ela consome menos, é... drena menos a bateria. A questão do áudio, todos os três aparelhos suportam aí as configurações de equalizador. Vou abrindo aqui um aplicativo de música da Nokia pra gente experimentar o áudio, pra ver se vocês notam alguma diferença aí. Aplicativo de música da Nokia, que é o... deixa eu ver aqui. Opa! Opa! Voltando a um detalhe aqui importante, esses dois modelos é o único que tem aí a tecla dedicada pra câmera de dois tempos. O Lumia 730, como é o mais barato, né? É um aparelho de custo-benefício aí. Ele não tem a tecla dedicada pra câmera, apesar de ser um aparelho dedicado a fotografias, pois é. Agora a rede de dados, um dado importante aqui também entre esses aparelhos, né? Os dois aqui tem um 4G, suporta o 4G, 3G e 4G. O Lumia 730 não suporta o 4G, porém ele tem uma variante, né? Que é o Lumia 730 e 5, com o 4G e suporte a carregamento sem fio. Bom, vamos fazer um teste aqui, breve teste aqui, de abertura do aplicativo WhatsApp. Eu vou abrir aqui, tentar abrir ao mesmo tempo os três aplicativos. O Lumia 730 ficou aí pra trás. Vamos abrir aqui de novo, só pra gente ter uma ideia de novo. What's up? É, realmente, o Lumia 730 ficou um pouquinho atrás aí. Também não sei se é por causa da questão de aplicativos, porque esse aparelho aqui, eu já instalei aplicativo pra caramba. Inclusive, ó, tem GTA aí, ó, pesando a memória pra caramba. Pode ser isso também, que esteja também deixando o aparelho um pouquinho mais lento. Mas isso também é a questão do aplicativo. Se eu abrir aqui, por exemplo, chamadas, talvez não seja assim. Vamos lá? Chamadas. Ó, tá vendo? Não teve diferença. Então é a questão mesmo do aplicativo, né? Desenvolvimento do aplicativo. Não tem muito a ver, não. Não é uma coisa que você vai notar. Questão de abertura de aplicativos. Bom, pessoal, basicamente é isso. Quem quiser mais alguns detalhes sobre cada modelo apresentado neste vídeo, eu tenho aqui um review dedicado para cada modelo. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.